Olha, na verdade nós estamos aqui para discutir a LDO sem ter ainda em mãos um projeto de lei com conteúdo sobre essa lei de redução orçamentária. Vamos aqui cobrar a Câmara Municipal, que envia o seu servo, para que a gente possa ver os detalhes e também orientações ao DIESE, para que a gente possa ver as possibilidades de ter um orçamento que valorize um pouco o servidor público municipal, já que ele é tão desvalorizado. Então a nossa expectativa é sair daqui com esse projeto de lei e ver aqui as discussões e como nós poderemos contribuir, já que não tivemos acesso antecipado ao projeto.